A pedido de Ramon Funes Mori, irei falar da falta de episódios dublados de Ginger na internet. Alguém viu Ginger uma vez no Nipkits ou até mesmo na TV Aparecida. Era um desenho ótimo, mas que infelizmente não tem dublado na internet. E a única coisa que tem dublada desse desenho na internet é a parte 2 do episódio A Greve das Enfermeiras. Por favor, achem esse desenho dublado e poste online, pelo bem de vários fãs da Nickelodeon. E antes de encerrar esse vídeo, assinem um abaixo assinado para Nickelodeon. Parar de fazer em excesso um monte de novelas, feito pelo inscrito do canal, Caio. O link estará na descrição e até a próxima.